Olá, queridos e queridas, quinta-feira, dia de TBT. Então a gente vê aí muito nas redes sociais que quinta-feira é dia de relembrar coisas que já passaram, lembrar e trazer fatos, memórias que foram importantes pra gente. Pensando nessa lógica, tô trazendo esse novo quadro aqui pro canal, que é o TBT da Thaís. E no TBT da Thaís, eu vou trazer pra vocês vídeos mais antigos da época que a minha audiência nem era tão alta assim, que são muito importantes. Eu gravo vídeo todos os dias, de segunda a sexta, e você que tem pouco tempo que chegou pode não ter visto vídeos que são muito importantes pra poder te auxiliar no processo de preparação. Pensando nisso, eu vou trazer ou toda quinta, ou uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, o TBT da Thaís, pra você conseguir assistir vídeos que eu entendo que são muito importantes, que eu vou selecionar, que fazem total sentido pra você. Então, vamos lá pra mais um TBT da Thaís. Fica aí agora com o vídeo. Não é a primeira vez que eu digo de sobre isso aqui no canal. sobre inícios, sobre começos e reencomeços. Iniciar um processo de estudos realmente é mais difícil. Você não tá acostumado ainda, ou não tá acostumada com a rotina pesada, com o dia-a-dia, com o método de estudo, com uma técnica. Você não tá acostumada ainda a ter prazos pra entregar, a ter um planejamento a seguir. E isso tudo, até que você consiga introjetar na sua rotina, leva tempo. O que eu percebo é muita gente que já no inicinho ali, pensando em uma semana, uma semana e meia, pensa em desistir. E a pessoa pensa em desistir não porque ela não é capaz. É porque é tanta coisa nova, tanta mudança, que ela acredita que não vai dar conta. Acredita que aquilo não é pra ela. Mas isso é apenas uma fase. O objetivo do vídeo é te dizer que se você sentiu, ou se está sentindo isso, que é só uma fase, que essa fase vai passar. Inicialmente, são muitas coisas novas. Mas com o passar do tempo, você vai absorvendo isso com mais tranquilidade. Você vai começando a criar o hábito, criar a rotina. E isso que você faz todos os dias, começa a se tornar de uma forma mais leve. Começa a ficar mais leve e mais tranquilo, porque começa a entrar no seu cotidiano. Eu sei que às vezes é muita mudança, muita coisa que você nunca estudou. Às vezes você está um tempo muito grande sem estudar. Mesmo quando você já é concurseiro ou concurseira. Fica numa pausa e depois tem que recomeçar. Eu sei que isso é difícil. Mas é justamente por isso que você precisa perseverar. Nas primeiras duas semanas, duas semanas e meia, três semanas ali, são tempos de adaptação. Se você se manter firme, esperar 20, 25 dias, eu tenho certeza que depois você vai conseguir fluir melhor dentro do seu processo de preparação, dentro do seu processo de estudos. E você vai conseguir ter mais êxitos. No início é assim mesmo. A gente tem mais dificuldade. A gente demora a pegar no tranco. Mas depois que a gente pega no tranco, vai fluir tranquilo. Então o que você não pode é desistir. E o que eu te convido a fazer é não desistir. Se você está começando agora, ou se você está recomeçando, trabalhe com metas reais, com planejamento palpável, que você realmente possa seguir. Não trabalhe metas mirabolantes. Não trabalhe técnicas mirabolantes. Não trabalhe um método de estudos muito difícil. Vá no simples, pelo simples, executando o simples. Trabalhe poucas horas inicialmente. Se você está com dificuldade de retomar, eu indico, inclusive, que você retome pela matéria que você tem mais facilidade para que você, pouco a pouco, vá avançando até chegar nas matérias que você tem mais dificuldade. O início do processo de estudos é isso mesmo, é desafiador. Mas isso não é para te desanimar. É para dizer que mesmo você passando por isso, por essa dificuldade, por esses reajustes, até você entender bem como é que funciona, você vai ter que ir conseguindo administrar. Para que você possa administrar de uma forma melhor, melhor para você, mais tranquila para você e mais leve. Trabalhe com poucas horas inicialmente dentro do seu planejamento. Trabalhe com planejamento totalmente executável. Não vá mirabolar. Não vá colocar coisas demais que você não pode cumprir. Trabalhe com planejamento executável. Organize a sua rotina e o seu tempo que você despenda uma hora e meia por dia até você começar a absorver como é o processo de estudos e pouco a pouco você vai trabalhando melhoria e vai aumentando o seu tempo de preparação. É importante que você comece. E para começar, tem que ser de algum lugar. Você tem que estartar esse processo. Para que você saia do nível iniciante ou saia do nível de um concurseiro que está retomando, você vai precisar passar por esse período de adaptação. Mas tão longo que você passa, você vai seguir com tranquilidade, com leveza e com determinação. Então esse vídeo é para te dizer que mesmo que esteja difícil começar ou recomeçar, o primeiro passo você precisa dar. Os primeiros passos são os mais difíceis. Depois eu sei que você vai conseguir lidar muito bem com isso. Vai fluir naturalmente. Você vai conseguir prosperar dentro do seu processo de preparação. Então esse foi mais um vídeo da mentora Therys Silva. Se você gostou, eu te convido a deixar o seu like. Me ajude a chegar a 3 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com aquele grupo de concurseiros que eu sei que você tem. E aí eu sei que você tem que fazer.